Essas imagens foram feitas dois dias depois do acidente. Bastante machucado e debilitado, o idoso de 87 anos estava se recuperando em casa. Mas o estado de saúde se agravou. Joaquim Gonçalves de Moura chegou a ficar sete dias numa UTI, onde não resistiu depois de uma parada cardíaca. Um carro veio para cima de mim, um farol alto. Na hora eu nem sabia que carro que era, veio. E eu tirei o que deu, porque foi tudo muito rápido. E aí eu consegui livrar a frente do carro e ele bateu na minha roda. E nós rodamos e caímos numa vala e parou quando o carro bateu numa estaca. Joaquim estava com a família neste carro, que ficou destruído depois de bater de frente com uma caminhonete na Geo 474, no município de Abadiânia. Márcia estava dirigindo rumo ao Lago Corumbá. Ela conta que tudo aconteceu muito rápido e que o motorista do outro veículo teria invadido a pista contrária, provocando o acidente. Ele não tinha nem noção do tanto que ele fez, do tanto que ele estava bêbado. Ele estava muito embriagado, muito mesmo. O motorista do carro que teria provocado o acidente foi identificado como Michael Douglas Moreira de Lima, de 26 anos. Ele também foi socorrido e levado para o hospital de Abadiânia, onde o senhor Joaquim recebeu os primeiros atendimentos. Ele estava bastante nervoso, segundo testemunhas, e teria deixado a unidade de saúde sem a autorização dos médicos. Eu só fiquei sabendo que ele entrou para dentro, arrancou o soro e foi embora. A mãe dele, parece que estava lá também, botou ele dentro do carro e foi eu com ele na margaça. A família de Joaquim suspeita que Michael estava dirigindo bêbado. Neste vídeo, um homem chega a afirmar que estava bebendo com ele antes do acidente. Pode virar homem. Pode virar homem que você estava comigo ali agora. Não bebendo cerveja ali. É o que você faz com a caminhonete, pai. Você é louco, tio. Você é louco. Joaquim completou 87 anos no começo deste mês. O aposentado era uma pessoa bastante ativa e não apresentava problemas graves de saúde. Gostava de tocar sanfona para alegrar a família. O instrumento era uma das grandes paixões. A família de Joaquim está revoltada. Ele não parava quase em pé, ele deitou várias vezes no chão. Eu quero justiça. Olha o que você fez, moço. Olha o que você fez de novo, pai. Mais uma vez. Mó acidente, ô.